Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.Kar Rapaziada, hoje estamos no mais episódio do quadro nosso Coleções de Miniaturas, é que legal hein rapaziada E quem vai participar é o Cássio, lá de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, muito bacana Obrigado Cássio pela sua participação, e olha galera o vídeo está bem legal aí, está bem interessante né A gente está aprendendo aí sobre as motos, coleções de motos, muito legal, onde o Cássio explica direitinho cada modelo Meu, muito bacana, vale a pena assistir o vídeo Galera, obrigado por tudo, obrigado pela participação de todos, sejam todos bem vindos a nossa comunidade Galera, faz um tour no canal, tem muitos vídeos bacanas, playlist, coleções de miniaturas, projetos de carros Encontro de carros, loja de miniatura, galera, tá ó, canal recheadão para você hein, ó, aproveita Tá de férias, meu, tá sossegadão, vai aí, faz um tour aí no canal Tem começo do nosso canal, mostrando os micos né, como a gente era ruim né, e estamos aí evoluindo e melhorando Então tá bem legal aí, tem muita coisa bacana aí no canal Abraço galera, fiquem com o vídeo e até o próximo, tchau tchau Fui, fiquem com esse vídeo, tá muito legal Olá galera do canal Minis.car, nosso amigo Leandro e o Cássio de Ribeirão Mais uma vez aí no quadro, coleção de miniaturas Essa é a Honda Africa Twin, CRF 1100, moto produzida há pouco tempo aqui no país Essa é a versão mais simples, tem a versão aí, ela é tricolor Ela vem com suporte na frente e atrás E bastante detalhe Esse é o painel Essa é a Yamaha TDM850 Essa moto não é mais produzida O último ano dela de fabricação foi em 2001 E essa é a Honda CG Titan 160 Edição limitada Produzida em 2015 Nos 40 anos da Honda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um painel bem simples Os retrovisores são tortos Mas é assim mesmo E esta é uma moto italiana Da marca Vespa Da linha Primavera Esta moto não tem aqui no Brasil Somente lá na Europa E é isso ai pessoal Mais uma vez obrigado E aguardem nos próximos vídeos ai Que terá a terceira parte Mais uma vez agradeço ai ao Leandro Pela oportunidade E até a próxima Música 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 Música